E aí, pessoal, muito boa noite! Hoje, eu, Victor Hatba, né, do canal Nickfans Brasil, tô tendo aqui uma live aqui que, olha, eu acho que tinha que vir de terno e gravata nessa live, porque, olha, tô muito chique aqui com os convidados que eu vou ter hoje aqui no canal. Na verdade, pessoal, live simultânea, nós estamos aqui hoje em três canais, né, Nickfans Brasil, papo clubista e a estreia do canal dessa figura, dessa figura histórica aqui do Brasil, Rolando Ferreira, fazendo sua primeira live no seu canal, Rolando Ferreira, no YouTube. Enfim, muito boa noite, né, Rodrigo, da N Sports e Wagner, né, do Warriors Brasil. E vamos lá, né, Rolando? Apresenta pra galera, então, que agora você tá com o seu canal, apresenta pro pessoal aí, pro pessoal saber desse novo projeto, o que que o pessoal pode estar preparado pra saber ao longo do tempo, do que a gente vai saber sobre Rolando Ferreira. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui dividindo o espaço com vocês, né, na minha primeira live, né, assim, não tinha condições técnicas de fazer sozinho ainda, mas eu vou aprender uma hora, cara, vou aprender, juro que vou. Então, é um projeto novo, tô bem animado, empolgado, né, bastante, a gente tem feito bastante, muitas publicações, Instagram, YouTube, agora começamos, né, essa semana vamos ter o nosso primeiro vídeo, né, falando do PAN em 87, a minha experiência. Então, eu pretendo contar a minha experiência aí, durante esses 22 anos de carreira, entre clubes, seleção brasileira, NBA e todas aquelas coisas, né, os PANs, Olimpíadas, né, jogar contra o Dream Team 1, Dream Team 2, né, foi uma longa carreira, então eu vou compartilhar minhas experiências e aí vão ter umas séries diferentes aí no canal, né, para outras coisas também, né, e vamos falar mais de basquete, na verdade, né, além disso, vamos falar dos fundamentos do basquete, algumas coisas assim, a gente explicar direitinho e mostrar como funciona o basquete. Então, tô muito empolgado mesmo e hoje, né, vamos fazer aí um bate-papo sobre, né, o jogo de hoje, o terceiro jogo da final e vamos ver o que acontece, né. Ah, com certeza. E o pessoal pode se preparar, né, Rolando, que vamos saber que o Rolando é muito mais do que vocês imaginam, meus queridos. Inclusive, ó, vou dar uma palhinha aqui para vocês, ó, Rolando, ó, cozinheiro, galera, olha. Muito bom, cozinheiro, ó, mas vou saber muito mais. Enfim, muito boa noite para todos, né, que estão na live. Boa noite, Rodrigo, mais uma vez aí, mais uma live junto comigo. Rodrigo Pinheiro, jornalista aí da N Sports e que também faz parte do Nick Pens Brasil. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vitão. Boa noite aí ao... O nosso fã do Golden State aqui, o nosso... Tão ansioso, né, o nosso colega aí para acompanhar a live do... Não só a live, mas também o jogo de jogo mais, né, o Wagner. Fugiu aqui o nome, Wagner, perdão, mas prazer em conhecê-lo. Prazer em estar aqui com a gente. E o prazer em falar com o Rolando, né, um grande basquetebolista aí que fez sucesso com a nossa seleção, defendeu por mais de 20 anos, né. É uma honra estar falando com você, Rolando. Um cara que acompanhou você na carreira, não só em clubes, mas também como seleção. E muito bacana a gente dividir aqui essa próxima hora pra falar desse grande jogo, né, que é esse grande jogo 3 entre Boston e Golden State em Boston, né. Agora a série mudando de cidade, dois jogos em São Francisco, dois jogos muito bacanas de ter esse visto. Só que lá a pressão é grande, hein. E lá no Tidigar o bicho pega, né. Então, Vitão, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a galera que tá acompanhando aí. Já aproveita pra deixar o like no canal do Rolando. Pra deixar o like no canal do Vitão, do NickFest. Se inscreva, se inscreva. Pra deixar o like e se inscrever no canal. Papo Clubista, NickFest Brasil, canal do Rolando. Vamos nessa. Rolando Ferreira 08. Rolando Ferreira 08, é isso aí. E olha, muito boa noite ao Wagner. Wagner que também, ó, hoje tá com o coração a mil, né, nessas últimas semanas, né, porque afinal de contas, seu time, né, Wagner, está na final da NBA. O Wagner que é representante, né, do Warriors Brasil no Instagram. Uma página super bacana aqui que fala sobre o time do Golden State, que cobre, né, o time do Golden State na rede social. E também faz parte do Papo Clubista, né. Muito boa noite, Wagner. Obrigado aí por estar participando dessa live. Vamos falar desse terceiro jogo, né. Que, olha, o bicho vai pegar hoje, hein, rapaz. Boa noite. Boa noite, Vitão. Boa noite, Rolando. Boa noite, Rodrigo. Hoje tô muito nervoso. Por causa que, pra mim, o jogo hoje é essencial. Que se a gente perde hoje, a nossa situação fica muito complicada na série. Que aí o jogo 4 a gente tem que vencer de qualquer jeito pra conseguir... Pra roubar o mando de novo. Então, acho que hoje tem que vir mais tranquilo, mas tem que vir sabendo que tem que vencer. E... Não pode vacilar. Toda aposta é importante. É final. Como você disse, né, NBA Finals não tem... Não digo que tem favorito, mas é... Você não pode vacilar. Toda aposta é importante. E eu achei esse jogo muito importante também. E eu tô muito ansioso. E... O coração tá meu hoje. Imagino. Todos ansiosos, né? Uma curiosidade que eu vi hoje, que falaram que normalmente quem ganha, quem tem ganho, né? O jogo 3, nas finais da NBA, normalmente tem sido o campeão. Mas isso a gente tá falando em números. Não que isso vá acontecer. Essa série pode ir, de repente, até o jogo 7. Sim. e a gente... Mas tem que falar essa estatística, né? Eles adoram. Quem pensa a primeira sexta ganhou tanto... É uma coisa impressionante. Não sei de onde eles tiram tanta estatística, assim, né? Eles têm estatística pra tudo, né? É muito difícil acompanhar, na verdade, né? Todas. Ah, sim. Exatamente. Exatamente. Mas é legal o trabalho, né? Muito legal. Não, e a final inteira já começou com um monte de quebra de recordes, né? Sim. O quarto período do bossa no jogo 1 foi um negócio assustador, né? Uma parcial de 14 e 16, né? Uma arrancada... Foi 40 e 16, né? Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. 40 e 16. 40 e 16. Maior número de bola de 3 combinadas em uma final também, né? É muita coisa rolando, né? É muita coisa. É muita coisa, sim. É muita coisa acontecendo. Cada jogo é uma história diferente, né? O jogo 1 foi de uma forma, o jogo 2 foi de outra, né? Cada partida tem as suas nuances, tem as suas particularidades, né? E é um jogo muito estudado, né? Porque trata-se de duas equipes que defendem muito bem, né? São as duas principais defesas da liga, né? Não é à toa que estão na final, né? Como já diria o Phil Jackson, né? Que é o técnico do Bulls, que fala que defesa... Ataque ganha jogo. E defesa ganha campeonato. Então, nós temos hoje um embate de duas maiores defesas da liga. Pra ganhar, cara, vai ser jogo... Tem tudo pra ter jogo 7. Vai ser meio emocionante. Emocionante porque o Didi Gardner é outra atmosfera, é outra pegada. E eu acredito que vai ser bem bacana a gente acompanhar esse jogo de logo mais. Rolando, eu tava vendo aquele documentário que é o Brinco, né? Que é aquele do Winning Games lá na HBO, que eles falam, né? Aquela coisa, o Lakers mocinho, o Boston Celtics vilão, né? Retratado na série. Eu não assisti inteiro ainda. Não consegui ainda, cara. Assisti dois capítulos e parei, mas pretendo assistir o resto. Mas tem uma curiosidade, Rolando, né? Todo mundo aqui já sabe, né? Que você é torcedor do Boston aqui. Não é novidade pra ninguém. Não é novidade pra ninguém. Não adianta querer ser... Ó, não adianta. Hoje é você e o Wagner aqui. Meu ídolo! Olha! Larry Burns! Show de bola. Eu tô comentando isso, Rolando, porque na série eles chegam a falar que quando os jogadores do Lakers falam sobre a possibilidade de enfrentar o Boston no Tidgarden, chega e comenta com o pro novato na época, o Magic Johnson, que o Tidgarden, ali os corredores, perto do vestiário, tudo é cheio, digamos assim, como se tivesse o... Como é que chama o mascote deles, o... Ah, o Leprechan. Que o Leprechan fica aprontando, que daí, por exemplo, você de repente tá andando, cai, e de repente, sabe? Tipo, começaram a querer colocar um lado meio místico, assim, pro Tidgarden, como quem dizendo, né? Aqui é outra coisa. Aqui o bicho pega, e aqui tem ainda, além de tudo, nós temos o nosso Leprechan aqui pra atrapalhar vocês, né? Então eu acho engraçado, porque parece que existe todo um clima realmente em Boston, né? Que vive-se o basquete de uma forma muito intensa, né? A torcida é extremamente apaixonada. É só lembrar daquele torcedor que fez a tatuagem, né? De Boston, campeão da NBA, quando tá na temporada regular, né? Tudo bem, pode ser que não ganhe, mas, meu, ele tá 50-50, de repente, confirmar aquela tatuagem, por exemplo. É uma coisa curiosa. Então, o Boston tem todo esse lado, né, Rolando? Dessa questão mística, essa questão que eles lidam até com a questão do mascote e tudo mais, né? Uma torcida apaixonada, né? Uma torcida que parece torcida de futebol até, né? Eles vão lá e fica um ambiente muito, muito legal, né? Em Boston, né? E isso joga muito a favor, né? Mas, né? Eu acho assim, né? O que o Boston, o time do Boston mostrou, que é um time, assim, defesa forte, mas muito inconstante, né? Muito inconstante. Às vezes o ataque não funciona e aí perde o jogo, né? E o time do Golden State é um time experiente, né? Vai saber jogar contra a pressão lá, né? Então, eu acho que vai ter em tudo pra ser um jogo bem equilibrado, né? Eu acho que o Boston tem que se preocupar muito com o terceiro quarto, né? É. O terceiro quarto da morte. Juntando os dois jogos aí, no terceiro quarto, eles abriram 35 pontos. 21 no segundo e 14 no primeiro, né? O Golden State. Então, não sei o que acontece. Eu acho que o papo de vestiário é muito bom. Então, os caras dão um migué no primeiro e segundo quarto pra descansar. Porque, porra, abrir 21 pontos no terceiro quarto, né? Difícil, né? Coisa. Boston só ganhou o primeiro jogo porque teve um quarto quarto fenomenal, né? Fenomenal. E olha que o Dayton fez 12 pontos no jogo, né? Fez. Então, o pessoal... Arrebentou naquele jogo. O pessoal ajudou muito, né? É, o pessoal que pontua tanto, né? O primeiro jogo teve muita distribuição dos pontos pro lado do Boston, né? É, o Dayton não fez ponto, mas deu três assistências, né? Três assistências, exato. Ele foi o cara que ditou ali o ritmo do time, mesmo não tendo aquela liberdade, né? E a marcação em cima dele foi muito forte, mas mesmo assim ele conseguiu armar bem o time, né? Mas foi absurdo o que o Orford fez, o que o Jalen Brown fez, o que o Marcos Smart fez naquele período final. Ah, como é que chama? Derek, qualquer coisa? Derek White. É, Derek White. Não, e outra coisa interessante, eu tava escutando o Giovanone, né? Falando agora, depois do jogo 1, ele falando assim... É... Raymond Green, você não está livre. Eles estão te deixando livre. É diferente. Os caras querem que você arremesse. Então, passe a bola, não arremesse. Né? Por quê? Porque, pô... Sim, sim. É lógico, se vai deixar alguém ali, se vai deixar ele ali, se vai deixar os Splash Brothers livres, não vai, né? Não tem qual, mas... Sabe que isso é um recurso muito utilizado no basquete, né? Até aqui no Brasil, né? Vão deixar o cara ali pra chutar, que a gente vai pegar rebota e sair no contra-ataque, né? É isso. Então, né? O que fizeram tem um tempo já não, jogo 2. Hã? Né, Rolando? É o que fizeram com o Taito no jogo 2, né? A defesa do Golden State meio que deu uma liberdade um pouco mais pro Taito produzir em pontuação. Só que os coadjuvantes, que são pilares do ataque pro Taito fazer também o jeito dele jogar, não foram tão bem, né? Porque foram muito bem marcados pela equipe do Golden State, né? Pô, se um deles tivesse feito 10 pontos, o jogo já era outro, né? Mas, pô, o Horford, né, fez dois pontos. Isso. E o Derrick fez dois pontos, ou o Smart fez dois? Eles fizeram 16 pontos, né? O Smart foi fraco em pontuação também. Não era bem baixo. Né, Wagner? Eu tava vendo também, trazendo você também pro papo, o quão foi importante a volta do Gary Payton, The Second, no jogo 2, né? Ele jogou 27 minutos, e ele é um dos principais refesores do Golden State também, ao lado do Damon Green também, do Clay Thompson, né? Mas foi muito importante também a entrada dele pra neutralizar essas ameaças do Boston no jogo 2, né? É, ele entrou já com a missão de marcar o Taito pro Wiggins descansar, né? Ele já, ele entrou já na cola do Taito, e eu acho que ele, se for pegar os armadores da liga, ele é top 10, top 5 defensores, porque ele defende muito bem, se for pra pegar pra marcar armador, né? Acho que, deixa eu ver, Michael Bridges, o Smart, o próprio Smart é melhor que ele, mas eu não vejo muitos jogadores armadores, assim, as armadores, ou alas, que defendem melhor que ele. Talvez, assim, ou o Smart, ou o Bridges. Cara, não lembro de cabeça agora algum bom defensor armador, armador, assim. É, tinha um bom defensor nos anos 80 que se chamava Michael Jordan, né? Não, não tem. Defendi há pouco, hein. Wagner, eu queria te perguntar uma coisa, e aqui a gente puxou até uma parte no assunto, né? Cara, o que é esse terceiro quarto de vocês? Você que acompanha, assim como eu acompanho, né? Porque, por enquanto, não tô acompanhando, né? Só tô vendo o rumor e notícia, porque meu time já tá de férias aqui, ó. Mas, enfim, qual que é o segredo desse terceiro quarto do Golden State? O que que você enxerga nessa tática do Steve Kerr, ou dos jogadores? O que que acontece, né? Porque isso é provado em números, isso é provado em... Assim, é visual, você vê nos jogos. O que que você pode falar sobre esse terceiro quarto? Qual que é o segredo, a tática? O que que acontece? O time avança? Qual que é a questão tática ou mental que acontece com o Golden State? Primeiro pro terceiro quarto da morte, que é o quê? Como a gente chama? O time tem que vir com a cabeça no... Cabeça... Ele tem que vir já sabendo o que ele vai fazer, e vir também com a tática pronta, né? Eles usam muito bem o intervalo, eles descansam e o Steve Kerr já chama atenção, puxa a orelha deles. E aí, eu acho que o time, no terceiro quarto, ele acelera muito o jogo. Ele dita o jogo. E o Boston, e todos os outros times, é muito difícil algum time não cair nesse jogo. De aceleração, de jogo rápido. E aí, com isso, o time do Boston começa a fazer arremessos precipitados, né? Isso, precipitados e alguns até contestados. E aí que o time vem abrindo vantagem. Ele acelerando o jogo e deixando a equipe do Boston nervosa por estar tomando pontos e não estar conseguindo responder na mesma moeda. Então, eu acho que é muito importante o papo no intervalo. O papo entre o Steve Kerr, o Mike Brown, o Kenny Hickson, com os jogadores. E também a tática de acelerar o jogo. Eu acho que isso é muito importante pra esse terceiro corte da morte acontecer. Você sabe que o Steve Kerr é fã da seleção brasileira, né? De 87 e do Pan. O Steve Kerr era ótimo arremessador de três. Tem eu? Depois de velho, né? Que daí não aventava mais chegar até o Garrafão. Eu só parava ali nos três e mandava a pera. A gente tinha os caras do Marcel, né? E foi bem o que aconteceu no Nupan. Apesar de ser dois tempos e vinte minutos, foi bem o que aconteceu no Nupan. O segundo tempo ali, o começo, a gente passou por cima dos Estados Unidos. E bem isso, né? Os americanos começaram a arremessar, errar. A gente pegou a rebota, saiu no contra-ataque, mandaram em três e acabamos virando. Então, acho que tem muito a ver, assim, sabe? Eu acho, né? O estilo, até, eu acho que o Steve Kerr estudou a gente aí pra... E até na carreira do Steve Kerr. Oi? Até na carreira do Steve Kerr, o Steve Kerr era um bom arremessador de três pontos. Eu lembro quando ele jogou no Chicago Bulls, por exemplo, né? O Steve Kerr e o Michael Jordan tinham passado por situações pessoais parecidas, né? Perda de parente, etc. E tal. E os dois meio que, né? Tipo, o Steve Kerr meio que se baseou, né? Com o Michael Jordan, etc. E teve esse lance realmente, né? A seleção brasileira influenciou muito nessa questão dos três pontos no final da década de 80. O Steve Kerr era um bom arremessador. Aí uniu tudo isso. Até que eu falei com o Rolando, os bastidores. O Rolando comentou comigo, né? Que até jogadores, técnico, comentou exatamente dessa influência, né? No jogo do Golden State. Nesse início, né? De doutrina aí do Golden State Warriors, né? Que mudou o jogo na NBA e tudo mais. A gente fica orgulhoso que a gente sente que realmente por o que ele fala, etc. Que ficou essa influência, né? Da seleção brasileira. Rolando, eu queria pedir a tua licença aqui para a gente dar um alô para o pessoal do chat, né? Dar um boa noite para o pessoal que já deixou o recado. Eu já vi ali que tem muito de gente conhecida aí, ó. Boa noite. Essa não precisa nem dizer, né, Rolando? Essa é a patroa. Exatamente. Boa noite, Virginia. Vamos ver quem mais aqui, ó. Luciano, Luciano Planca. Salve, Rolando, e basqueteiros da Juventude. ETF-PR. Um abraço. Aqui, ó. Aqui não precisa também nem dizer, né, Rolando? Não, essa é a minha filhota. Que, aliás, fez aniversário sábado, né, se eu não me engano. Parabéns ao vivo. Domingo. Domingo. Domingo, é. Minha filhota é responsável pelas caretas do vídeo de abertura do Pan. Nossa, Rolando, se você soubesse quanto a minha filha pede para assistir aquela parte. Minha filha tem quatro anos, né? Viu, ela adora. Porque eu, quando faço careta, ela já adora. Até quando eu vejo os outros fazendo, ela, ah, não, pai, ela pediu para repetir uma vez cinco vezes, cara. Mas sabe quando eu estou na formatura, lá na faculdade, em colação de grau, vai tirar foto séria e fala, agora com careta. Aí todo mundo faz careta. Não, vou repetir, né? Olha aqui, ó. David, dando aqui um salve. José Luiz aqui. José Luiz aqui, grande, Rolandão. Abraço. Deixa eu ver aqui, ó. O Davi aqui, ó. O David dizendo aqui hoje vai ter muito splash. Espero que não, né? Splash das lágrimas do pessoal do Golden State. Ó, já está começando a Thrashtalk aqui. Já está vendo o público do visto. Olha aqui, o Wagner está indo tipo carro a álcool, tá? Está indo devagar ainda no Thrashtalk. Ó, Helena Moreno, boa noite a todos com carinho. Aí, deixa eu ver aqui, quem mais? Tem aqui o tal de Olheiros aqui pedindo para mandar um salve, que é um grande for seu. Abraço, obrigado. Aqui, ó. Centro de Excelência aqui, CPEX. Salve, Rolando. Olha a velha guarda. Aqui, ó. É, então. Olha a Adel. O Adel é um técnico de basquete aqui no Gritiba, meu amigo. Ah, legal. E ele, eu dou aula na Universidade aqui de Curitiba, Universidade de Tuiuti do Paraná, desde 2006, né? Uau. E foi ele que me colocou lá na Tuiuti. Ele não podia dar aula de basquete em um período, eu fui lá para dar aula de basquete, estou até hoje, né? E hoje, graças a Deus, sou coordenador de curso, né? Fui crescendo, fiz mestrado, tudo. Então, devo muito ao Adel. Um abraço aí, abraço a todos os amigos e ex-atletas aí no grupo lá da velha guarda dele. Opa. Aqui mais, aqui. Esse aqui é aquela banda que fez o clipe do canal Uniquefens Brasil, Rolando, Carol is Home, que a gente fez aqui com o Wilson. Um abraço aqui para o nosso querido Wilson Ora. Deixa eu ver quem mais está aqui. Júlio Monteiro aqui também, dando boa noite. Boa noite para você, Júlio. Olha aqui, ó. E até já solta aqui, ó. Galera, o time do Boston tem time para vencer o Golden? Já vamos voltar para essa pergunta aqui. Vamos só deixar os salves aí da galera. Já voltamos para a tua pergunta, Júlio. Olha aqui, ó. Helena dizendo aqui, ó. Sorria mais, Wagner. Você é gato. Ó, está arrasando corações. Aqui, ó. Luiz, Rolando, anti-Golden. Não sou anti-Golden. Se não fosse o Boston contra o Bolden na final, eu ia torcer para o Golden State. Olha, está vendo, ó. Por exemplo, se fosse o Golden State e New York Knicks, eu ia torcer para o Golden State. Ei! Corta! Rebobina, rebobina. Dá tempo. Deixa eu ver aqui, ó. O Júlio aqui, Rolando é fera. Obrigado. O Júlio mais aqui, ó. Falando aqui. Damon Green estava endemoniado, provocando todo mundo de Boston para tirar a concentração deles. Isso e o mais certo a fazer numa final. Bom, já vamos emendando, então, para as perguntas do Júlio, então, né? Ele perguntou aqui. O time do Boston tem time para vencer o Golden? Em seguida, essa questão aqui do Damon Green. O que vocês pensam a respeito disso? Fala aí, Rodrigo. Vamos lá, então. Eu acho que o Boston tem, sim, time para vencer o Golden State. Isso foi provado no jogo 1. Por mais que tenha sido um ponto fora da curva, a forma como o Boston possuiu a vitória diante do Golden State, naquela arrancada sensacional, né? É claro que é raro de você fazer isso contra o Golden State, jogando em São Francisco ainda, com a pressão da torcida. Mas o Boston, no papel, tem um time capacitado para vencer o Golden State. Apesar que eu vejo o Golden State com muito mais recursos, em termos de votação, banco de reservas com volta de Garipito de Seca, né? Você tem o Jordan Poole, que vem de uma segunda unidade, né? Você tem o Otto Porter Jr., que também vem de uma segunda unidade, pontuando de três. Você tem o André Godala, que é experiente, que já foi MVP de finais, né? Então, o Golden State tem um leque ali de opções que ajuda muito numa mudança ali de uma mudança de rota ao longo da partida, né? Que o Steve Care sabe muito bem fazer isso, seus jogadores, né? E o Boston tem o seu espírito aguerrido. Na minha opinião, o Boston Celtics foi um time antes de janeiro que sofreu muito, né? Inclusive, o trabalho do Imiu Doca questionado. Inclusive, todo mundo vai lembrar, né, Vitão? Qual foi o primeiro jogo que abriu a temporada da NBA? Boston Celtics e Knicks? Vitória de quem? Duas provocações. Duas provocações. Duas provocações. O Boston, naquele momento, que inicia a temporada com derrota, ele patinou um pouquinho no processo, mas teve uma virada de ano sensacional, que fez com que o time entrasse na zona de play-in, zona de play-off, e vai no play-off, elimina a Milwaukee Bucks e a Miami Heat em jogo 7. Então, você não pode deixar o Boston Celtics de lado, né? Pô, eliminou o atual campeão e a melhor campeã do Leste, né? Que foi a do Miami Heat com todo o time Jimmy Butler, com todo o elenco estelar que tem o time do Miami. Claro que não tinha o Tyler Hill em alguns momentos da série, por conta de lesão, mas o Boston tem time, sim. E o fato do Damon Green ser um cara provocador é parte dele. Faz parte do jogo. Rodrigo, antes só de você dar continuidade no Damon Green, eu não posso perder a deixa. Sem esquecer que também deu uma varrida no nosso rival de Nova York. O que se diz maior, mas é que ainda, ó, pequenininho de Nova York. Aqui, ó, aonde você vai, que eu vou varrendo? Abraço para a galera do Brooklyn Nets. Bem lembrado, a varrida contra o Brooklyn Nets que é categórica. Passou por cima, né? Mas o Rolando sabe que jogou e viveu muito disso, de quadra. Provocação faz parte do pacote, né? Ainda mais o jogo decisivo, né, Rolando? Não, faz assim, né? Se deixar levar, é falta de experiência, né? Falta de maturidade. Não pode se deixar levar por provocação. Então, voltando lá, né? O negócio do Pan-Americano foi isso que aconteceu. Segundo tempo, a gente começou a falar, ó, se é bom, tem essa de três aí, os caras não eram o jogo dos negros, dos caras, né? E a gente ganhou. Então, eu acho que é um pouco de falta de maturidade do Boston, né? Eu acho que eles têm time para ser campeão, né? Mas precisa, né, precisa jogar direitinho, né? Não pode ser tão inconstante assim. Precisa fazer aquele jogo quase perfeito, né? Exatamente. Espero, né, que a gente tenha aí, né, esses dois jogos em casa. Aí a B3 em 3 a 1 seria maravilhoso, né? Mas vamos ver. E você, Wagner, o que você pode falar? Porque tem muita gente que pega no pé do Green, do time de vocês, meu. Eu nunca vi um jogador... Até eu pego no pé, tá? Para não dizer que eu também até eu pego, tá? Mas, meu Deus, se tem um jogador no Golden State Warriors que o pessoal pega para Cristo, é o Damon Green, né, cara? Qual a importância dele, na sua opinião, nessas finais? O que ele pode contribuir? Tem esse lado que o pessoal brincou, né? Vamos deixar alguém livre, vamos deixar ele. Mas ele é tipo como se fosse o Dennis Rodman, né? Entre aspas, desse time do Golden State. Qual que é a importância que você enxerga, por exemplo, nessas finais da NBA, do Golden State em relação ao Boston? No quanto o Green pode ser muito bem utilizado, né? E essa questão que eu acabei de comentar, né? A questão da polêmica em cima dele. Hoje eu vi até um vídeo disso, de o Peleja, que é um canal de basquete. Fez um vídeo de como ele foi provocador nesse jogo 2, né? Mas também contou que ele passou por muita coisa difícil na infância. Que ele chegava na quadra para jogar. Morava em um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos, lá em Michigan. E quando ele chegava na quadra para jogar, os jogadores batiam nele, colocavam ele no lixo para os mais velhos, né? Para jogarem. Mas ele era o primeiro a chegar, só que aí o pessoal tirava ele de lá, colocava ele no lixo, batia no rosto dele. E aí ele foi começando a... apanhar e aguentava apanhar. Ele apanhava, enxugava as lágrimas e voltava para lá para a quadra. Aí ele sentava lá para ninguém jogar. E... Ele também foi a pick 35 do draft, né? Ele brinca que ele sabe todos os caras que vieram antes dele. Todos os 34 que vieram antes dele, ele sabe de por quem é. E... Isso faz parte do jogo também, como vocês disseram. Ele... Ele atrai isso para ele e ele gosta que o pessoal entra nesse jogo. Como dizem que ele é muito duro, muito... Ele chega muito firme. Mas na série contra o Nuggets, ele tomou uma falta mais dura do Monty Morris e começou a dar risada. E aplaudiu ele, cumprimentou ele. Porque ele gosta desse jogo mais físico, mais duro. É o jeito dele. Então, tipo... Claro, sem machucar os jogadores, né? Que isso, para mim, machucar alguém de proposital, para mim, é algo... É um mau caratismo. Não é algo que está dentro do esporte. E ele... Ele gosta desse jogo físico, mas sem machucar, entendeu? Sem machucar, tipo, de verdade mesmo. Tirar o cara de um jogo e tal. E sobre... Se o Boston tem time para vencer o Golden State, Time tem, mas acho que se o Clay Thompson entrar na série... Clay Thompson, Stephen Covey, Raymond Green, Jordan Poole, Andy Riggins, o Kevin Lundin estão jogando muito bem. Tem o Gary Payton, o Godala, o Porter Jr. Eu acho que fica muito difícil para o Boston. Não estou sendo cubista, né, claro. Tipo, eles têm um time muito bom. Mas acho que se todos os jogadores estiverem na série, principalmente o Clay Thompson, que é o cara que a gente está botando mais fé hoje, eu acho que a gente consegue vencer. Mas o Boston é um time muito perigoso. Não estou cantando vitória nem nada. É um time muito perigoso, até por conta do Taito, né? Para mim é uma espécie de um novo Kobe Bryant, né? O jogo dele é muito bom no perímetro e na média distância nem se fala também. Aí é o cara que se inspira muito no Kobe. E também tem o Jalen Brown, que é um cara que... A professora dele disse que ele não deveria seguir na profissão do basquete, né? Ele é muito inteligente para ser basqueteiro. E ele está provando ao contrário, que ele pode ser inteligente, mas também pode ser um bom basqueteiro. E aí, Rolando, uma coisa que eu estava comentando, que até quando eu vejo lives, etc., eu fico falando assim, né? Tudo bem, estamos com a final aqui, né? Boston e Golden State. Mas eu sinto, assim, por amigos, pessoas que torcem para um outro time, Rolando, que parece que a NBA não acabou ainda, Rolando. Você sabe quem é, né? Como assim? Lakers Nation, rapaz. Não acabou a temporada para o Lakers. Não acabou. São os dois times empatados com os oito títulos. Se o Boston ganhar, vai passar o Lakers. Vai passar o Lakers. Não acabou a temporada para a torcida do Lakers. Não acabou a temporada. Não acabou a temporada a torcida do Lakers, porque às vezes elas estão assistindo o seriado lá na HBO. Com isso. O Lakers, técnico novo, né? O auxiliar do Bucks, Darwin Hennas, assumiu o compadro do time, né? Contrato de quatro anos. E com promessa, né? De manter Russell Westbrook. Tanto foi criticado na temporada, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Lakers aí na off-season, porque o mercado já está aqui para o lado de Nova York. Imagina, então, para o lado de Los Angeles, né? São os dois epicentros aí comerciais da liga, né? Então vai enfermer... Já é um negócio efervescente em circunstâncias normais, né? Imagina quando não está disputando. É mais ainda. Meu Deus do céu. Jogar em Nova York e jogar em Los Angeles não deve ser uma coisa muito fácil. Você sai na rua, sei lá, vai comprar pão. Você é tipo... Ou é abraçado ou é apedrejado, né? Você tem que sair com 500 de segurança, assim, quando perde. E também tem que sair com 500 de segurança, que vai querer um monte de gente abraçar também, né? Você passa pelos dois lados aí da moeda, digamos assim. Exatamente, você vive o lado bom, o lado ruim, dependendo da situação que está teu time, né? Agora, vamos ver como o Lakers vai se comportar com o Darby Henn, que vai ser a primeira experiência dele como head coach na liga, né? Mas ele é um cara muito elogiado pelo trabalho que ele fez em Milwaukee, né? Sendo ali muito elogiado, inclusive, pelo Antetokounmpo, né? Que fez o jogo do Antetokounmpo melhorar, né? Questão defensiva, questão ofensiva, né? É um cara com bastante ideias aí, né? Vamos ver como vai acontecer com o Lakers na próxima temporada. Mas tanto o Knicks como o Lakers, né? As franquias tradicionais, né? Fazem falta para um playoff, né? A gente sabe como é ter um... Eu ia falar Staples Center, mas mudou de nome. É o Crypto com Arena agora. Sim. O Crypto com Arena lotada e o Madison Square Garden lotado em jogo de playoff. É absurdo, né? São ali mercados, assim, que reverenciam o basquete, né? Rodrigo, não fala muito. Não fala muito, porque senão eu vou começar a chorar aqui, cara. Vou começar a chorar, porque meu time não está nos playoffs e saiu faz tempo, cara. Vou começar a ficar depressivo nessa hora. Ô Vitão, sabe o que eu ia falar para você, cara? Eu estava na live com o pessoal do Live Basketball e o Marquinhos falou que toda final de NBA tem um jogador ex-Knicks que participa da final de NBA. É verdade. Pior que nessa tem. Nessa tem o Luke Cornet. Lembra do Luke Cornet? É, o Luke Cornet que foi reserva do Boston. O gol da reserva do Daniel Thais, né? Hein, Rodrigo? O técnico do Celtic jogou no Knicks. Sim, jogou no Knicks na década passada, exatamente. O Emil Doca, é verdade. Sempre tem, né? Nossa, é. Até o Rolando, para lembrar, lembra o Rolando do Damon Stadamire, que jogou no Porto na década passada? Ele é auxiliar do Doca no Boston, né? É um negócio muito bacana, né? De ver o tempo passar e os atletas que brilharam no passado, estão ali fazendo um papel importante agora ali no banco de reservas. É, mas é assim mesmo, né? É legal você conversar com o Rolando, Rodrigo. Que nem a gente vai conversando assim, né? Ah, então, né? Tinha um dia lá que eu estava treinando com o Clyde Drexler, estava falando com não sei quem. Você fica tipo assim, ó. Meu Deus do céu, olha com quem a gente está conversando, meu. Olha com quem a gente está conversando. Ah, então, a gente estava lá no treino, né? Daí você fala assim, o cara deu um toco no Patrick Ewing. O cara jogou contra o Dream Team mais de uma vez, né? Cara, é impressionante, Rolando. Mas assim, você vendo... O Vini, o Vini, o Oscar, o Marcel, o Pipoca, né, cara? Que é super gente boa. Ô, Landa, eu só tenho uma dúvida. Você chegou a jogar com o Petrovic no Blazers? Não. Não, eu treinei com ele, né? Treinou com ele, né? No segundo ano, né? No segundo ano, junto. Andava com ele, para cima e para baixo, né? Gente boa demais. Já temos o tema, já temos o tema para o canal, Rolando. O Rolando só treinou com um dos maiores estrangeiros da história da NBA, que é a Dresden. Eu joguei contra, né? Joguei contra. Jogou contra. Ele jogou contra a Olimpíada. Olimpíada. É, então. Eu tive uma sorte ganada, né? Sabe quem é que era a minha idade, que jogou comigo, juvenil, adulto e tudo? Arvida Sabones, cara. Nossa. Caraca. A vida inteira marcando o homem, cara. Meu Deus do céu. Não era fácil, não, viu? Era difícil, né? Pouca coisa, né, Rodrigo? Por isso que eu brinquei, ó. Eu tinha que estar de terno e gravata nessa live aí, cara. Porque olha... Aqui tem muita história. Uma live pesadíssima dessa é muita história. O Sabones, eu lembro, porque... Eu lembro dele jogando no Porta, né? Seleção Lituana, em Olimpíada, né? É o Madrid. Jogou... O Sabones era uma soviética também, pô. Sim. No final das contas, ele foi um cara que... Inclusive, né, Rolando, você falando da área do pivô mesmo, né? Do jogo do pivô em quadra, né? O Sabones, né, NB, ele também meio que revolucionou um pouquinho essa função do pivô. Porque ele tinha um arremesso de média e longa distância muito bom, né? Jogando pelo Porta, né? Não só isso, né? A visão de jogo, né? Cara, os passos que ele dava eram impressionantes, né? É verdade, né? Tem uma pergunta aqui pra você. O cara era diferenciado, né? Entendeu? O cara era muito diferenciado. Meu Deus do céu. Desculpa te cortar aqui. Tem uma pergunta aqui pra você no chat do Lucas Camargo. Rolando, na sua opinião, qual época da NBA é melhor? Pra você, na sua opinião, né? A atual ou a de antigamente? Eu vou falar que era da antigamente porque lembra da minha juventude, né? Eu vou falar que era da antigamente por causa desse motivo aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Não, é assim, são duas épocas diferentes, né? Eu acho que é assim, né? Você olha, por exemplo, o biotipo dos jogadores, né? Lá na década de 80, você vê, é todo mundo longe ali. Não é ninguém, assim, super, né? Musculoso e tudo. Então, o basquete, hoje em dia, mudou. É uma questão de força, né? A pessoa é muito mais forte, né? Um jogo de muita velocidade. Muito baseado na transição, né? Sim. Antigamente era um jogo também, transição, mas, assim, alguns times usavam muita transição. O Lakers, né? Era um exemplo forte disso, né? Com o Magic Johnson, o James Worth, aquele time lá, né? Mas era um jogo mais cadenciado, né? Era mais, assim, eu acho que plasticamente era mais legal. E tinha o negócio de isolar o jogador, né? Muito, né? Então, a gente fazia lá, ia todo mundo pro lado e deixava o Clyde Drexler com a bola lá no Porto. Pra ele que se vire, né? Entendeu? Ou o Michael Paul. A próxima pergunta, eu vou até te deixar maiorzinha aqui, só porque eu acho que já vai dar um corte isso aqui, tá? Só por causa disso. O Luiz tá te perguntando aqui, ó, se o Petrovic era tão bom assim, Rolando. Por quê? Teve uma live esses dias que o Bulgarelli, eu não sei se era no Flow ou no... Não lembro qual... Isso. Ele falou que o Petrovic é o maior jogador da história do basquete. Isso. Ele falou que era melhor que o Jordan. Eu não chego a tanto, mas ele é um dos grandes jogadores, eu acho, assim, da história do basquete mesmo. O cara era fenomenal. Basta ver, né? Ele jogando no Nets, lá, quando teve a oportunidade. No Porto, ele foi cortado, né? Os caras queimaram ele, né? Terry Porter, Clyde Rexler, os caras lá deram... Ele não tinha espaço pra jogar, né? Ele só teve espaço pra jogar quando tava no Nets. E você viu o que ele fez no Nets, né? Pena que morreu precocemente. E na seleção lá, cara, destruía o Campeonato Europeu, né? O cara era bom. Sabe que eu fui no Mundial Juvenil? Nós somos terceiro do mundo, né? A seleção brasileira, em 83. Ficamos atrás de um soviético, Estados Unidos, Brasil e Espanha. Aí o Buslávio ficou lá pra trás. O Saboni jogou e a gente só ficou na frente do Buslávio porque o Drazen tava servindo o exército, não foi jogar. Graças a Deus. Caraca! Naquela época, o desfoque pro serviço militar, né? Especialmente nesses países, né? Nesses países, sim. Principalmente os países da antiga Cotina de Ferro, né? Né? Ingloslávio, né? O Soviético, é verdade. Então, mas assim, treinei com ele... Tempo lá no Porc, assim, três meses, assim, né? Pré-temporada, aquelas coisas. Gente boa. Jogava muito. Tem mais uma pergunta aqui pra você. É pré-jogo, mas o pessoal não tem como não fazer pergunta pra você nesse chat, Rolando. E já volta pra falar do jogo aqui, ó. Tem mais uma aqui pra você, aqui, ó. Rolando, o que você fazia pra controlar o mental antes dos jogos? Isso é uma pergunta boa, assim. Então, eu costumo falar assim, eu ficava nervoso antes de todo o jogo. Se você não ficar nervoso, é porque você não tá dando atenção devido ao jogo. Certo? Então, lá em Houston, quando eu joguei na universidade, eu lembro que eu fazia a botinha de esparadrapo e eu ficava, porque eu não conhecia os caras, né? Especialmente o peruano, né? E eu ficava... Eu saía do vestiário, em vez de ir pra quadra, tinha um corredor atrás do vestiário que eu ficava andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, assim. Eu chegava num estado, assim, muito elétrico no jogo, entendeu? Me concentrando. E eu, assim, eu tinha, por mim, me concentrar nos aspectos defensivos do jogo. Porque a defesa é uma coisa de tentar sempre 100%. Que depende de técnica, depende, mas depende muito mais de vontade, né? Você tem que ter vontade de marcar, senão você não marca. E o basquete, no ataque, tem dia que não é seu dia. Qualquer chutador aí pode falar, né? A bola não cai, não vai. Então, você tem que estar sempre preparado pra jogar na defesa. Então, o seu mental sempre defesa. O ataque é consequência. Entendeu? Porque, às vezes... Então, assim, eu acho que ficar nervoso antes do jogo, eu acho que te ajuda a controlar isso aí, sabe? Não é uma coisa de... Você não dá a mínima pro jogo, né? Então, você tá nervoso e tá dando importância pro jogo. E aí, a hora que levanta a bola... Esqueça, né? Daí já foi. Aí, é jogo e todo aquele nervosismo, passa, né? Passa. E esses jogos das finais aí, esse é o jogo bom de jogar, né? Casa cheia, jogo valendo. Os caras, por exemplo... Pô, se eu fosse no Golden State, ia adorar jogar lá em bosta. Os caras te xingando e você lá, né? É tipo o treiangue da vida, né? Eu ia perguntar pra vocês, então. Eu vou soltar uma pergunta pra vocês três. Nessas finais, né? Então, já que a gente tá falando dessa questão psicológica. Quem, na opinião de vocês, pra lidar com essa questão psicológica, hoje, vocês consideram mais fortes? Ou tá num pé de igualdade que não existe? Boston ou Golden State é o time psicologicamente, aparentemente, mais forte pra saber lidar nesses jogos decisivos. Qual que é a opinião de vocês nessa questão aqui, ó? Porque influencia muito, na minha opinião, pra saber lidar em momentos de adversidade. Bom, Vitão, se a gente pensar em termos de experiência do que o Golden State já teve como elenco, né? O Golden State tem Curry, tem Thompson, tem Damon Green, tem Andrei Godala, tem Kevin Looney, jogadores campeões já de NBA, né? Isso, claro, numa eventual final conta muito. A experiência já teve vindo finais anteriores, né? O Boston não. O Boston é um elenco que meça a juventude com experiência, né? Que não tem atletas que disputaram finais de NBA. Mas, por exemplo, tem um cara gigantesco ali no garrafão que se chama Horford, que tem 36 anos, e o cara tá jogando como se parece que tivesse 20 anos. E tem sido muito bacana ver o Horford nessa forma física, né? Só um adendo, que o pai dele jogou aqui, né? Não jogou no Sírio, né? O Tito Horford, né? Então, eu joguei com ele, né? Lá nos Estados Unidos. Eu joguei contra lá. Não, sabe qual é o problema? Olha só. O Rio de Janeiro tá com 36 anos, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não se preocupe. Aos poucos eu tô passando por isso também, tá? Eu começo a olhar. Nossa, aquele cara era criança. Olha agora, o cara tá adulto. Pois é, então. A experiência dele pra esse time do Boston é muito positiva, né, Rolando? O Horford é o cara que tem ajudado o time defensivamente, protegendo o garrafão junto com o Robert Williams III, que tá lesionado, ele tá jogando um sacrifício, né? Ele teve uma lesão no joelho, teve atroscopia no joelho ao longo da temporada, perdendo muitos jogos, né? Então, ele tem dividido um pouco essa responsabilidade com o Robert Williams, né? Mas, assim, o Rolando tem completado não só na questão da experiência, mas bolas de três. É um cara que evoluiu muito na liga com bolas de três, com jogadas aí embaixo no garrafão. E você tem também o time do Boston, que também é matreiro, né? Não vamos esquecer que o Marcos Smart é uma espécie de Draymond Green com o Boston Celtics, né? O Marcos Smart gosta também de um trash talk, gosta de uma provocaçãozinha, gosta ali de valorizar também. Mas você tem um time muito mais focado num propósito que é defender. O Boston jogando em casa é um time que, com certeza, vai proteger muito bem o garrafão, né? E vai tentar fazer de tudo para neutralizar as ameaças do Golden State, que se jogar num jogo de transição muito rápida, aproveitando as bolas desperdiçadas do Boston, o Boston vai sofrer, né? Porque o Wagner sabe muito bem. O Golden State jogando em transição, dominando, não consegue parar. É um bom desenfreio, né? A gente sabe muito bem como é que é o time do Golden State. Quando o time não cuida bem da bola, quando o adversário do Golden State não cuida bem da bola, comete muitos turnovers, o Golden State vai lá e apunhá-la. É um time bastante traiçoeiro nesse aspecto, né? Foi o que aconteceu no jogo passado, né? Exatamente. Mas, Wagner... O jogo do Boston, né? Exatamente. Wagner, no seu time, você consideraria que Stephen Curry é o ponto de equilíbrio? Eu acho que sim. Nessa questão mental, porque, querendo ou não, tem aquela provocaçãozinha dele. Cara, quando ele faz aquilo, acho que é como se eu estivesse colocando uma faca no coração do adversário, né? Cara, quando ele faz aquilo ali, eu fico me colocando no lugar do adversário, velho. Sério, acho que parece que você está levando aquele último golpe que você vai cair na hora, assim. Tipo... Acabou. Porque ele tem exatamente isso, cara. Ele sabe, tipo... Você considera isso, Wagner? Eu acho que sim. Ele é o ponto de equilíbrio, porque o nosso time não precisa provar mais nada para ninguém, né? Porque de 2015 para cá, a gente é a franquia mais vencedora da Liga. Sim. Com os melhores números, com mais vitórias, mais vitórias em playoffs, enfim. Mas o Curry, ele tem o aspecto do Finals MVP. A galera cobra muito ele. E além... Ele mesmo, se não ganhar essa final e não ganhar o Finals MVP, o legado dele já está construído. Mas ele, claro, ele deve estar na mente dele se cobrando assim para ganhar esse troféu. Porque além dele ser campeão, ele vai ser o cara considerado o líder do time. O Finals MVP, basicamente, é o cara que carrega o time na final. Não carrega, mas é o principal do time na final, quando você ganha o Finals MVP. E ele não tem que provar mais nada para ninguém. Mas querendo ganhar esse troféu, é o ponto de equilíbrio, porque ele tem que saber que ele não precisa desse troféu para ser um dos maiores, que ele já é um dos maiores. mas que se ele ganhar, ele vai consolidar ainda mais o seu nome na liga. Acho que é uma pressão desnecessária nele. Acho que é uma pressão desnecessária. É totalmente ilógica. O cara, independente, que nem eu brinco a questão do Golden State, o cara já fez o papel dele. O cara já fez história, meu. Não tem como. É inegável. Independente se você gosta ou não do cara, ele fez história. Ele é um dos maiores amessadores, se não o maior amessador de três da história. Então, que nem você falou, uma franquia muito vencedora, a maior atual. Cara, não tem que provar. Isso aí eu tenho visto em muito canal, em muito vídeo, cara. Eu acho totalmente desnecessário. Tudo bem. Legal. Mas todo mundo sabe, cara, que não é só os jogos das finais. Você constrói naqueles 70 e poucos jogos da regular os play-offs para chegar até a final. O cara influencia em tudo. E todo mundo se baseia, assim, quem não torce para o Golden State, a primeira visão que você tem de um jogador do Golden State, para mim, é o Stephen Curry. É impossível. Então, eu acho que não tem, cara. Não tem que, na minha opinião, pelo menos, não tem que provar nada. Rolando, Lucas Camargo aqui está pedindo para você mandar um salve para os guris sub-13. É, e pessoal? Pessoal na Duque, eu trabalhei lá 10 anos. Os técnicos na Duque, muitos meus amigos, o Fernando e o Leonardo, um abraço para eles, um beijão para eles, para a piazada aí. Um trabalho muito bem feito lá na Duca, essa piazada está evoluindo. É bom, né? Porque, assim, quando eu entrei na Duca, em 2010, não tinha nada. Não tinha nada. E eu iniciei lá, categoria de base, cuidava dos veteranos, né? E aí, agora, saí em 2019, e eles estão tocando lá, o Fernando Pira, que jogou em Araraquara, jogou em alguns lugares aí, jogou em Bauru, o Ariovaldo, chamo ele de Ariovaldo, e o Leonardo. Então, boa sorte para vocês aí, obrigado pelo prestígio aí, né? Hein, Rolando, tem uma pergunta do Olheiros aqui, mas esse aqui, você não vai responder aqui hoje não, cara, como seu assessor aqui, já vou avisando você. Olheiros, se você não está inscrito no canal do Rolando, se inscreva, deixa o sininho ativado. Então, vamos contar tudo isso, beleza? Capítulos. Fica ligado, vai saber, os próximos capítulos aqui do canal do Rolando Ferreira. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que é o nome da banda aí que fez o clipe de vocês? É, Carol Lee's Home, o nome. Tá. Se você, o... Wagner, você já ouviu falar de um, de um jogador que jogou no Golden State, um pivô nos anos 80, ele foi a primeira escolha, a segunda, não sei. Joe Barry Carroll? Já ouvi falar. Sabe como é que era o apelido dele? Joe Barry, Barry Kers, né, porque o cara era um monstro na nossa cidade, assim, escolhendo lá, mas parecia que o cara não queria nada com nada, foi um desperdício de... do draft, né, e o cara, assim, não vingou, né, então foi um, acho que um, aqueles tiros no pé que dão, né, quando pegam os caras lá em cima e os caras não correspondem, né. Muita gente diz que essa foi a pior escolha do Golden State na história do draft, que depois disso, a gente estudou muito mais o draft pra saber quem escolher. Bom, o Portland pegou o Sam Bowie antes do Michael Jordan, pô. Rodrigo, é melhor a gente nem entrar nesse assunto, né, cara, porque a gente tem uma fama tão boa, mas tão boa, com o draft, cara, aqui, ó. O mix com o draft é um caso complicado, né. Só espero que... Como diz o refrão da usa, é um caso complicado de se entender, né. E, Rodrigo, apesar, ó, apesar que os dois últimos, na minha modesta opinião, não tem sido ruim, comparado com drafts anteriores, mas que a gente tem uma fama de alguns anos ali, que, pelo amor de Deus, Curry quase foi nosso, Donovan Mitchell quase foi nosso, e, cara, e vibrando por causa de Kevin Knox, vibrando por causa de Frank Nilekina, cara, é tenso. Rolando, não dá pra falar de draft hoje aqui não, porque eu prefiro falar dos últimos. Eu lembro do draft, eu prefiro falar dos últimos. Eu lembro do draft, um draft legal que o Golden State pegou foi o Chris Webber, lembra do Chris Webber? Chris Webber, bom jogador. O Chris Webber foi draftado pelo Golden State, aí depois ele foi jogar no Washington Wizards, foi jogar no Sacramento, depois de um bom tempo, inclusive, ele jogou um tempão no Washington, depois jogou um tempão no Sacramento. Outro jogador que é legal, Joe Smith, lembra do Joe Smith? Sim. Também foi draftado no 95. No Golden State. No Golden State também, jogadoraço. Aliás, eu lembro de um time muito legal do Golden State, ali de 98, que era o Eric Dempere, Daniel Marshall, Joe Smith, Latrell Sprewell, que depois foi pra Nova York. E o Bimo... Louco, 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 né? O Thiago Rodrigo, o Charal, por causa dele enforcando o técnico. Nos anos 80, tinha o Marco Olhos, né? É verdade. O Marco Olhos, o cara do crossover lá, como é que chama que o filho joga? Armador? Pô, não lembro o nome dele. O time era bom, mas, cara, o Golden State não classificava nunca pro playoff. Tinha assim, 10 vitórias no ano. Chris Mullin. Chris Mullin, o Marco Olhos, daí jogava... O Mar jogou contra. Você jogou contra em Barcelona. Você jogou contra ele. eu joguei pro Golden State lá também. Joguei em Porto do Golden State. Joguei. Chris Mullin era o mestre nas bolas de três, né? Sim. O arremaçador em cima de Zona Morta, né? Você falava, Wagner, de um jogador que a gente não pegou aqui? Tim Harden. Tim Harden. Tim Harden. Tim Harden. Jogava muito, hein, cara? Meu Deus do céu. O Tim Harden jogou em Nova York também. Jogou em Miami Heat, né? Isso. O filho dele também jogou em Nova York. É, o filho... Tim Harden. Jogou em Júnior. Jogou em Júnior. Jogou. Jogou a B-State. Não deu tão certo. E não deu trabalho porque não pôde jogar, né, na série contra os Warriors. Tim Harden estava lesionado. Mas, poxa... Mas antes de julgar... Historicamente, o Golden State tem sido importante. Eu estava vendo um recorde, né? O Robert Parrish, que foi lendário no Boston. Ele foi o último pivô. Agora não mais o último. O Kevin Loon marcou, né? Mais de 20 pontos e mais de 10 rebotes, né? Foi o... O Kevin Loon quebrou o recorde do Robert Parrish no Golden State na década de 70, né? Olha como uma coisa legal, muita coisa rolando nessa temporada pro Golden State, né? Eu até falo, né, pro Rolando aí, que, poxa, conhece muito também do basquetebol sul-americano e também o norte-americano, né, Rolando? Como que o Golden State também ao longo do processo teve dificuldades e mesmo mantendo um projeto bacana de longo prazo, né? Teve um momento de bonança com vitórias e títulos, depois teve um momento de queda por conta das lesões dos seus principais jogadores, né? E agora, né, voltando a trilhar novamente o caminho de conquistas, né? Bem bacana esse projeto. É bem que aconteceu lá quando perdeu do Raptors, né? Se o time tivesse completo, tinha passado por cima, né? Com certeza, com certeza. Tinha passado por cima, né? Então, é uma coisa, é muito longo, né? É muito, é muito, é muito cansativo pro jogador, né? 82 jogos, né? Muita coisa, né? 82 e 82. Pô, daí tem dia que você joga, por exemplo, em Portland. Quando eu tava lá, um dia jogou contra Seattle em Portland, daí viajou todo mundo, no outro dia jogou em Seattle contra eles e volta. Eu também, eu não concordo, assim, por exemplo, você disse que tem um jogo absurdo. Imagina a beisebol, né? Que é pior ainda, né? Mas a beisebol é muito chato, né? Meu Deus do céu. Eu não gosto. É tipo do jogo lá que você tem que ficar lá, você almoça, janta e o jogo não acaba. Tem gente que vai embora, né? Chega no sexto inning. É, é tipo isso. Não acaba nunca, cara. Não, é muito estranho, cara. Eu não consigo assistir, cara. De verdade. Ô, Vitão, eu posso fazer uma pergunta pro Rolando, aproveitando essa parte de número de jogos. Ô, Rolando, é o seguinte. Lógico. A gente tem notado que nos playoffs, a gente viu muitas vitórias, assim, por muita margem de pontuação, né? Vitórias muito, muito... Margem de pontos muito grande, né? Você acredita? Eu defendo um pouco essa tese. Pô, é 82 jogos pra cada time na temporada regular e mais os playoffs, né? Você acredita que essa diferença entre pontuações, né? Tipo, cada jogo, tipo, um time ganha com 20 pontos, 30 pontos, o outro vai lá e dá o troco pelo mesmo número de pontos. Você acredita que é muito por conta dessa questão mesmo física que os jogadores estão sofrendo na temporada NBA? Porque é uma temporada desgastante, né? 82 jogos e ainda 7 jogos em playoffs. Por exemplo, o Boston teve duas séries com 7 jogos. Duas séries, né? Eu creio que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que até o negócio do terceiro, quarto do Golden State é por isso também, né? Assim, eu fiquei pensando outro dia. Porque é muito desgastante, cara, é muito, é demais. E aí, quando você está vendo como fala o Zé Boquinha, né? A vaca deitou. É. Daí os caras largam, né? E aí abre a vantagem, às vezes, não sei, né? Desistem do jogo, né? Ao invés de buscar, né? E já se concentra no próximo. Porque o esforço que tem que fazer para buscar um jogo que está... É muito grande, né? E aí, o que acontece? Às vezes, você vai e baixa para 6, e aí os caras abrem de novo. Daí você tem que buscar de novo. Nossa, é de matar. Isso em qualquer, né? Não é só lá nos Estados Unidos, aqui também. É difícil esse negócio, né? Você faz aquele esforço tremendo para buscar, e aí não consegue, eles abrem de volta. É uma coisa de... Eu acho que... Que sim, né? Eu acho que... Tem muito a ver com esse desgaste aí. E o pessoal se resguardar para o próximo jogo. E assim, eu estava pensando também, não tem muito mais surpresa, né? Todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo sabe como o técnico trabalha, então eu acho que vai muito da performance individual, né? Que vai fazer a diferença nos jogos. Agora, uma coisa interessante, assim, dessas finais também que eu vi, que eles abordam, né? Que o time do Golden State Warriors e o time do Boston Celtics são de times que eles foram amadurecendo os jogadores que vieram via draft, né? Até o Wagner, né? Não sei se foi você, né? Wagner, que relembrou do Damon Green, que ele disse que ele lembra até os 34 jogadores abaixo dele, né? No draft. Ou seja, são jogadores que foram formados, assim, né? Via draft e foram dados a devida oportunidade e a paciência para eles irem adquirindo coisa que em alguns times não tem. Inclusive no meu, muitas vezes acontece, né, Rodrigo? Nosso time, às vezes acontece isso, não ter aquela paciência de desenvolver o jogador, que o Curry não foi o Curry do que é hoje já na primeira temporada. Ele foi galgando, né? É uma tricena, claro. Então, ou seja, essa final não ensina uma lição para vários outros times, como até o nosso, se a gente for analisar essa questão de você saber ter a paciência e manter a estrutura e fazer essa mesclagem com os jovens, como diria Romulo, com os jovens, né? Para montar esses times. Vocês acham que isso ensina alguma lição? Não tem nada a ver? É coincidência? Como que vocês analisam? Porque é curioso. Achei bacana. Dois times, né, que tiveram formações, assim, com vários jogadores que chegaram via draft. O mais absurdo disso é que no Golden State eles não tiveram piques tão altos assim. Você falou, a gente não teve pique, a primeira pique, a segunda pique. O Curry desses jogadores importantes que vieram via draft, é o sétimo. Ele é o mais alto, é o sétimo. E o Clay Thompson não lembra agora qual foi a escolha dele, mas não foi também muito baixa. Acho que não, acho que foi loteria, acho que foi décimo quarto, décimo terceiro. O Dremont foi do 35. E o Jordan Poole, que é outro cara muito importante também, foi a pique 28, que a gente vai ter no próximo ano também. E estão cogitando escolher o Gui Santos, brasileiro, que joga no 2-3 Minas. Ah, legal. O Gui Santos, que joga no Minas. Isso. Ah, bacana. Se você tivesse, se você pegar a equipe do Boston, teve pique alta, mas que também não teve muita sorte, assim, nos playoffs, e pegou o Cleveland de LeBron, e era aquele LeBron que pra mim foi uma das melhores versões do LeBron. Pegou também aquele Miami Heat na bolha. Pegou, acho que, o Toronto Raptors também. Então, eles não tiveram muita sorte. Aí, agora que o time já tá cascudo mesmo, que é um dos melhores times da liga, agora eles chegaram nas finais e eu acho que eles estão prontos pra vencer, mas, claro que eu não quero que isso aconteça. É lógico. E você, Rolando? E você, Rodrigo? O que vocês pensam a respeito disso? A questão dos jogadores virem via draft, e seriam desenvolvidos? O que vocês imaginam? É importantíssimo, porque, assim, eles têm um sistema de scout, de acompanhamento de jogador, então, todo mundo tem olhos e hoje em dia é no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Então, no meu tempo era só nos Estados Unidos, por isso que eu fui pra Houston lá pra jogar na NBA. Eu tive que largar tudo aqui atrás do sonho. Mas chega, eu não vou contar mais. Essa é a dança. Aperitivo. Aperitivo. Então, eles sabem muito bem se o jogador tá preparado ou não, se é projeto pro futuro ou não, e coisas assim, né? Quando eu cheguei em Porto, eu era um projeto pro futuro. Os caras iam investir em mim, só que, tanto que, assim, comecei lá no rookie camp, no rookie camp, o Kevin Duckworth foi treinar lá um dia. Daí eu treinei, cara, moí no treino. Daí saiu no jornal, rolando, não é mais pra realidade. Falei, aí o Porto não começou a perder e aí, assim, eu não tinha volume de jogo, né? Entendeu? Foi difícil. Então, é lógico que eles têm noção disso, quem precisa desenvolver, quem não precisa, né? E isso, assim, é um, é uma equação matemática, na verdade, né? Porque você tem que ter um time que dê suporte pra esses moleques crescerem. se não tiver, que nem o Porto naquela época, começou a perder, começou a perder, começou a perder, os moleques se ferraram, né? Não joga. Então, precisa de um meio termo, assim, né? A não ser que você esteja em reconstrução total, né? Trazendo gente, daí você vê lá que o seu projeto é pra quatro, cinco anos, né? E aí você vai, né? Colocando peças ali, como é que fala? Pontuais, né? E dá-se suporte pra molecada, né? Então, eu acho isso, na verdade, né? Ó, colocaram um ponto aqui, que querem que a gente, antes de acabar essa live... Sabe quem é o Gilmael? Sabe quem é o Gilmael? Quem? É o meu filho. Ah, tá brincando. Torcedor do Boston Celtics, também. Tá brincando. É, pouca gente na sua casa torce pro Boston, né? Que eu notei, né? Por que será? Um abraço. Um abraço. Ó, quem será que vai vencer o bolão? Quem que vai vencer o bolão dessa live aqui? Ó, que o grupo do Knicks não me mate, tá? Porque esses dias lá foram falar um negócio, meu Deus do céu, deu uma DR no grupo, que meu Deus do céu, não tô torcendo pra ninguém, só pra deixar claro, antes, né? que falem alguma coisa. Eu acho que hoje, né? Jogo no Tiddy Garden, etc. e tal, eu acho que hoje, nesse jogo, nesse jogo, eu acho que o Boston vence, tá? Nesse jogo. Não sei como é que vai ser o restante da série, né? Mas acho que esse jogo, o Boston vence. Minha opinião, minha modesta opinião, cento e... Eu não acho que vai ser placar elástico, tá? Eu acho que vai ser um cento e oito a cento e dois, sabe? Com uma... Sei lá, com aquele terceiro quarto da morte lá do... Do Golden State lá, fazendo um monte de pontos, e daí tendo o quarto da morte do Boston lá de novo hoje. Daí cento e oito a cento e dois, e ainda cravo, o Taiton hoje vai fazer quarenta e cinco pontos. Ô, louco! Quebrou a banca. O que que é isso? Vamos ver, ó, tá registrado, tá registrado. E vocês? Pô, eu acho que hoje da Golden State o próximo Boston ganha. Eu acho que vai ser... Eu acho que a série vai pra dois a dois novamente pra São Francisco. E eu tenho grandes chances... Mas não, você cuida do placar. Placar? Vamos lá. Hoje vai ser... Vamos lá. Cento e onze a cento e seis pros Warriors. E aí o Boston vence no Tidigar. É que eu acredito por conta do equilíbrio que tá a série. Sim, tá bem equilibrado. A gente tem visto jogos bastante... Acho que pela primeira vez nos playoffs a gente tem visto jogos de enfrentamento um pouco mais... Um pouco mais acirrado, né? O jogo passado que... O jogo passado terminou apenas com dois pontos de vantagem pro Golden State no intervalo, né? Isso. Então foi um jogo equilibrado. O problema é que o segundo tempo foi outro jogo. o Golden State entrou na... Eles ligaram a chavinha lá e... Transição... O Boston não cuidou bem da bola. As boas desperdiçadas foram um ponto muito crucial pra construção da vitória dos Warriors, né? É aquilo que eu falei e o Rolando falou. O time que errar menos garantia de sucesso, né? É. NBA, na final, você não pode errar, você não pode cometer tantas boas desperdiçadas, né? O Boston não pode te dar o luxo, né? Exatamente. E outra coisa, né, Rolando? Tem... Os jogos do Tidigard sempre tendem a ser jogos muito físicos, né? Muito físicos. Jogos brigados, né? Mas isso desde os tempos lá dos anos 80, né? Exatamente. Os jogadores botavam uma pilha nos negros lá. Vamos dar no meio. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu, assim, eu fico preocupado com a estabilidade do Boston, né? Assim, em casa, que ele ganhou... Tá 8 e 2, né? No playoff fora em casa, né? É, tá jogando bem fora de casa e mal em casa. Eu espero que eles já estejam vacinados contra o terceiro e quarto do Golden State, né? É verdade. Três pontos pro Boston. Vamos dizer assim, 105 a 102. E o... Como é que chama ele? O chutador lá do Golden State já? Tô ficando velho, hein? Stephen Curry? Curry. Curry. Vai ter a bola do jogo na mão pra empatar e o Russell vai dar uma 100 aro de três. Ô, louco. Imagina se dá... virar o corte da semana aqui, né? SPN, a gente chega. Rolando acertou o timbulance da... Rolando... Pode até virar manchete. Rolando quebrou a banca aí. Quebrou a banca. Chega até o Curry, assim. Chega o Warriors Brasil postando. Não acredito. Rolando aqui apareceu com o Curry e tava na live ali. E você, Wagner? Não preciso nem dizer quem que você vai falar, né? Porque eu, se tivesse o Knicks aqui, também não ia ser diferente. De quanto que o Warriors ganha, Wagner? Eu aposto em um jogo como foi na temporada regular, que a gente ganhou apertado, né? A gente tava nos últimos cinco minutos e a gente tinha uma vantagem de dez pontos. Mas aí o Boston começou a chegar. Faltando 34 segundos a vantagem era só de três pontos. Aí o Curry foi e acertou uma bandeja, né? Flutuante. E aí matou o jogo. A vaca deitou, né? Então aposto em um jogo truncado, apertado e a gente vai vencer por seis pontos somente. 109 a 103. 109 a 103. Tá registrado aqui. Depois vamos ver lá o que vai acontecer. E seja um bom jogo, né? Vai ser. Tem sido jogaços, cara. Espero que não durma antes que acabe, né? Pra variar. De todo esse jeito, cara. Hoje como é que é? Vai ser a... Como é que é que ele fala lá? Jararaca? O veneno da jararaca? O veneno da jararaca. O rolo, o menonça lá. Cara, é muito legal ver as narrações dele falando do Curry, velho. A defesa do Golden State ela também tem um ponto muito crucial, né? Se ela... Vamos ver como que vai se comportar hoje no primeiro quarto. Será que o Tate vai ter mais liberdade pra arremessar? Eles vão usar a mesma tática deixando o Tate tomar as decisões ofensivas e anular Jalen Brown tentar anular Marcos Smart ou o Horford, né? Que praticamente não arremessaram, né, Wagner? Isso que é um ponto legal. O Smart e o Horford praticamente não arremessaram, né? Não arremessaram... É, o Golden State não deixou eles terem volume. Entendeu? E o Tate não teve volume. Então, vale a pena dar, né? Essa quadra pra ele esse espaço pra ele fazer o jogo dele, né? Foi o que o Boston fez com o meu Walkie Bucks, né? Deixa o Tate fazer 40 pontos e a gente marca o resto do time. O que aconteceu? Sabe que tinha um time no Brasil que fazia isso, né, com o Oscar, né? O Oscar pode fazer 50 pontos, o resto não faz mais de 10. Ganhamos o jogo. É bem isso, cara. Os caras deixavam o Oscar. É interessante a tática. É interessante. É o certo a se fazer. O jogador sozinho não vai ganhar o jogo. Eu lembro dos embates de Flamengo e Vasco no Carioca dos anos 90 que era bem assim, né? Deixa o Oscar fazer 50 pontos que a gente marca Caio Caciolato, Rato, Josuel, marca todo mundo. É bem isso. É bem isso. É tática do Hélio Rubens, né? Tática do Hélio Rubens. Hélio Rubens. Grande Hélio Rubens. Grande Hélio Rubens. Aliás, o Elinho tá perto de ganhar um título nacional aí com o Franca, né? Que a série do NBB vai pro jogo decisivo, né? Próximo sábado. É sábado. Bem lembrado. Acho que vai ganhar, né? Vai, vai. Também acho. Também acho que vai ganhar. Também acho. E essa série? Vocês acham que vai até o jogo... De Franca ou do... De Franca. Vai até o jogo 5. De Franca? Vou até embalar o que você falou, Wagner. E esses jogos aqui? Tudo bem. Pra você vai ser Golden State. Mas em quantos? Vai até jogo 7? Acaba dos jogos. A minha aposta inicial foi de 5 jogos. Mas não com uma série fácil. Com jogos apertados, assim. Mas agora tá começando a mudar pra 7 jogos, hein? Acho que a gente vai fechar em casa. Porque fechar em... Se a gente tiver o jogo 6 no Tid Garden, eu acho que a gente tem o jogo 7. Porque a torcida vai muito... O clima... A arena vai vir abaixo. Os jogadores vão entrar no clima também. Eu acho que se tiver jogo 6 vai ter jogo 7. Então, se não for em 5 jogos, vai ser 7. Eu acho que vai ser 7. Eu acho que vai ser 6. Eu acho que vai ser 6 também. 4x2 pro Boston, né? Óbvio. Ó, tá... O bolão dos jogos tá boiado e Wagner aqui, ó. Se ganhar e eu e Wagner aqui, o que a gente vai ganhar, Wagner? Eu acredito que jogou 6 pro Golden State, mas é bem legal a gente olhar, porque o Golden State perde a primeira em casa e é jogado contra o corner, né? precisava dar uma resposta no jogo 2, né, Wagner? Precisava. Aqui, era esperado pro Golden State ter essa reação. Agora, quem tá nas cordas é o Boston, que precisa jogar o primeiro em casa e com a torcida é muito mais, no meu modo de ver, pressão pro Boston, porque é um jogo, o primeiro jogo em casa, porque se perde esse jogo hoje, fica complicado pro próximo jogo, porque vai estar, o quê? Sempre na perseguição do Golden State, né? Porque, assim, a série é totalmente decidida no detalhe. A gente sabe quem são os caras que vão definir a parada, né? E a gente tá esperando alguma coisa do Boston aparecer e vai que acontece que ele apareça, né? A gente tem colocado, eu falo a gente porque imprensa tem sido bastante, questionando bastante sobre o Thompson, mas vamos lembrar, o Thompson tava dois anos parado, né? Ele tava voltando de uma lesão de ligamento cruzado e lesão tendão de Aquiles, né? São as lesões mais graves que qualquer esportista poderia ter e pra voltar depois dos 30 ainda, é um negócio um pouco mais complicado que você tem que ter um pouco mais de tempo, né? Então, eu acho até um pouco injusto você cobrar um pouco do Clay Thompson, sendo que ele pode entregar o jogo dele de uma forma coletiva e não precisa ser o cara que vai ser o playmaker de fazer 30, 40 pontos, mas ele pode ajudar, né? Ele pode ser o cara que pega rebote, né? Exato, exato. O corpo dele, físico, ele pega muito rebote. É muito tempo, né? Dois anos, né? Muita lesão e o cara voltou praticamente na reta final temporada regular, né? Então, assim, já tá jogando, já tá colaborando ali com a equipe já é de grande valia, assim, sabe? É, pra quem ficou dois anos parado, quatro meses só, acho que é muito pouco pra ele voltar a ser o que ele é, né? Exato, né? Precisa de um... Precisa de uma rotação, precisa de tempo, né? Eu acho que o Golden State, ele tem outros caras ali pra contornar esse problema de pontuação do Thompson, entendeu? Que é o Poole, que é o Wiggins, entendeu? São caras... O Otto Porter tem entrado muito bem nas partidas, é um cara experiente, é um cara que jogou muito tempo no Washington, jogou no Chicago, um cara que... Escolha número 3 do draft, né? Escolha 3 do draft, bem lembrado, é verdade. Assim, são peças ali que ajudam bastante ali o... o time do Golden State. Agora, o Boston tem um cara que... o Hall Horford pontuando, o Jalen Brown pontuando, o Grant Williams fazendo um papel defensivo bacana, junto com o Jason Taito ali naquela formação com o Smart, é um time difícil de ser batido, entendeu? Não é fácil de você falar, pô, vai ser tranquilo, né? Você tem vários caras ali também pra colaborar, né? Segundo a unidade do Boston também é boa. Às vezes o Preyton Preacher lá empolga lá e faz bola de 3, que ele costuma fazer, né? Bola de 3. Não é o... não é o... não é o cara que vai ser o pontuador principal, mas ele ajuda, né? Como o próprio Derek White, né? Depois... E hoje também, não é... não é o fim da linha, né? Se perdeu hoje ou... Não, não é o fim da linha, né? Exatamente. Tem a sua particularidade, tem a sua história, né? Aí o Rodrigo até levantou uma questão que eu queria até fazer uma pergunta pra você, Rolando. O Rodrigo, ele comentou das cestas de 3 pontos. Uma questão que eu... que eu fico, assim, às vezes de cara, assim, assistindo jogos, né? O quanto, digamos assim, quando começa a acontecer um volume de um time, quando eu começo a fazer cesta de 3, o desespero que dá no adversário, em vez de querer saindo, às vezes, trabalhando a bola pra tentar fazer uma cesta e de... né? De dois em dois, de repente faz... é... Fazer um dois, de repente dá uma falta, faz um lance livre, já sai no desespero, querendo tentar a mesma coisa, e às vezes eu sinto que o Golden State ganha jogos, porque começa a empolgar e dá raiva no adversário, desespera o adversário e o adversário quer tentar conter aquela... o splash, né? Quer devolver, né? Você acha que isso acontece mesmo, Rolando? É percepção, nada a ver, assim? O splash com o jogador, isso aí pode ser um fator? Não, acho que, assim, o... agora toda a equipe tem especialistas de 3, né? Qualquer uma. Mas o Golden State... Não é só. O Golden State tem mais, né? Tem mais, tem jogador mais frio, acho, né? Mais experiente, mas todo mundo tem, né? E até no jogo passado aí, teve uma hora no jogo, lá no segundo quarto, que, cara, foi, assim, umas 6 bolas de 3, 3 de cada time, assim, ia, tinha, ia, tinha, 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 né? E eu acho que, né, não é questão de querer, querer... Como é que fala? Quanto é o desespero? Porque eu sinto que bateu o desespero, sabe? Cara, se a bola, o negócio, eu acho que, quando bate o desespero, é quando tem chute marcado, né? Desequilibrado, tudo, né? Sim. Agora, se você mexe a bola, você tá livre, você treina dali, pode ter 10 segundos, 5 segundos, ou 23 segundos. Você tem que arremessar, você treina dali, você ficou livre, ah, vou chutar, obviamente, né? Senão, por que que você treina? É verdade. É verdade. A bola cai na mão, foi pra dentro, voltou pra fora, você tá livre, manda pera, né? Às vezes erra, né? Agora, oi? É porque eu pergunto isso, que, cara, nessa temporada, que eu acho que ficava, né, Rodrigo, que a gente ficava falando que o Knicks dava umas horas, que dava um desespero, que os caras, tipo, em vez de querer trabalhar jogadas infiltradas, começava a querer ficar se precipitando e tentar buscar o placar. A gente viu, é ou não é, Rodrigo, a gente viu isso em muitos jogos do Knicks na temporada, em determinados pontos do jogo, Rolando, que não se trabalhava a bola, entendeu? Aí que começou a irritar muita gente, a gente começou a perder a paciência com o time em determinadas partes da temporada, exatamente porque mostrava que, assim, os 30 segundos, parecia que não sabia trabalhar a bola, dava um desespero, não, desculpa, não, desculpa, desculpa, dava os 24 segundos, chegava nos últimos segundos, não tinha trabalhado nada legal a bola, dava o desespero e tentava de 3, não era tipo organizado, ah, ficou livre, porque chegava, não conseguia, e isso foi irritando a torcida, entendeu? Por isso que eu comentei, porque às vezes acontece isso, de você ver um time que não está sabendo criar a jogada e, na verdade, usa o chute de 3 como o último recurso por não ter conseguido ter tentado, não conseguir fazer nada, entendeu? É, é o desespero, isso acontece, às vezes, por causa da marcação, está muito forte, os caras se antecipam, mas assim, eu acho que o jogo, hoje em dia, está muito baseado no chute de 3, muito, se for ver o... Esse deve saber, né? Se for ver o shooting chart lá, o arremesso de média distância sumiu, quase, ou é a bola de segurança lá embaixo, contra-ataque, ou é a bola de 3. A pivosa do pick and roll, em vez de entrar, abre para a história, claro, ia ficar milionário. Aliás, tem uma coisa bem bacana, tem um analista, que é o Kirk, da ESPN, ele tem um Instagram que ele posta os mapas de calor das décadas da NBA, como foi se moldando o jogo, os anos 80, garrafão, muito pouco chute de 3, média distância, muito arremesso de zona morta, mas não na área dos 3 pontos, mas próximo à sexta. Anos 90, um pouquinho mais de 3, mas também concentrado na área do garrafão. Anos 2000, a mesma coisa. Aí vem a geração Curry, boom, tudo 3 ali. Até os pivôs, isso que é bem interessante, os pivôs foram evoluindo também no jogo, para também ter essa expertise de arremessar a bola de 3. Porque o que acontece? A bola de 3, ela não é um jogo parado, você arremessa mais a bola de 3 numa transição, num jogo mais rápido, num jogo mais veloz, para você realmente surpreender a sua unidade defensiva e ter os caras prontos para arremessarem. E mostra muito bem esse mapa de calor. Até, Vitão, eu vou recuperar esse post do cara para você mandar para o Rolando, para ver como que foi a geração Jordan e a geração atual. Como que foi o comportamento dos atletas em quadra num mapa de calor onde eles arremessam. É um negócio absurdo. Onde chega o nível, Rolando, dos americanos? Até mapa de calor os caras conseguem fazer. Meu Deus do céu. Ele sabe a estatística, sei lá, quantas vezes que o Michael Jordan escovava os dentes. Quando ele escovava os dentes em 5 minutos ele ganhava o jogo, quando escovava em 3 perdia. É tudo... Cara, ele sabe tudo, velho. É bem isso mesmo. É bem isso. Uma estatística que tem chamado muito da minha atenção e é... Quem fala muito isso daí é o Bader Bálezal. Não sei falar muito bem. Mas você conhece. Quem fala muito disso é o Luiz Felipe Freitas, da TNT Sports. Isso. E o time que faz 100 pontos primeiro na maioria das vezes é o time que ganha. Então, sempre que ele está perto assim em jogo 97 a 95. Aí eu começo a torcer para o Odessaio fazer 100 primeiro que normalmente é o time que ganha, né? Quem faz 100. Então, essa é a que me prende muito. Ah, estou vendo. Jordan, Curry. Geração Jordan, Geração Curry. Geração Jordan. Olha que absurdo. É, mas não... É. Anos 90 e a geração atual. É muito louco, né? Que legal. Caraca. Quero postar isso aí. Achei legal. Quero passar para você, Vitão. Estou compartilhando para você já. Vou postar no... Quero postar no... Se quiser, posta também no seu, Roland. Vamos postar nos três aí. Postagem simultânea. Aliás, sigo esse cara que é muito legal. É Kirk Goldsberry. Eu vou passar para você o... A referência. O Instagram dele, a referência. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa de comportamento dos jogadores em quadro ao longo dos anos. É muito bacana mesmo. Ah... É praticamente uma aula, Wagner, que a gente está tendo aqui com esses dois hoje, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jornalista Rodrigo Pinheiro. Não precisa nem dizer, dispensa, né? Apresentações. Mas foi apresentado hoje, né, Rolando? Oficialmente aí, numa live, né? O seu canal. E olha, são dez horas, vai começar o jogo? Isso. Vai começar o jogo. Quero que você, mais uma vez, Rolando, com a galera que assistiu aqui, para finalizar, antes da gente dar o tchau, mais uma vez, mais uma vez, fazendo seu convite aí, né, para o pessoal conhecer seu canal, se inscrever, né, e começar a estar sabendo todas as novidades que vão vir pela frente, né, Rolando? É, ativar o sininho para notificações, né? Compartilhe, para que o YouTube veja que nosso canal é relevante, né? Estou aprendendo, estou aprendendo. Então, muita coisa legal vai aparecer aí no canal, história minha no basquete, né, agora perguntaram sobre a NBA, vou contar essa história, vou contar da Universidade de Houston, meus anos de seleção brasileira, de clubes do Brasil, e outras coisas mais aí. Então, se inscrevam aí, tá? Vai ser bem legal, né, Estou empolgado, né, no Instagram sempre tem, todo dia a gente tem uma postagem aí diferente, né, então, é muito bom, né? Se uma coisa foi legal dessa pandemia, foi isso, né? Então, aproximou todo mundo no meio virtual, né? A única coisa que pode tirar disso, dessa pandemia. E lembrando, Rolando08, galera, tanto no Facebook... Rolando Ferreira08. Ferreira08. Rolando Ferreira08. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, galera. Então, e no YouTube aqui também está bem facinho. Estamos no primeiro mês, né, nesse canal, mas a partir do segundo mês você já vai ter link, já cumpriu o primeiro requisito, que é o número de inscritos, em menos de dois dias já tinha mais de 200 no canal ali. Então, você já tem o primeiro requisito. Só tem que esperar 30 dias, vai ter link oficial, galera. Daí a gente vai poder falar também, ó, youtube.com barra, né, vai ter. Rolando Ferreira08. Vai ter. Em breve, a gente vai falar, vai poder ficar tudo bonitinho. Três loguinhos, barra, Rolando Ferreira08. E olha que honra, Rolando, hoje pra mim, Victor aqui, né, do canal Nickfans Brasil, que honra pro Rodrigo Pinheiro, da N Sports, que também faz parte do Nickfans Brasil, e que também está lá agora direto como o Bira, do Live Basketball BR, e também, né, o Wagner, do Warriors Brasil, né, oficial aí, página que está bombando no Instagram sobre o Golden State. Que honra pra gente, né, galera, a gente pode dizer que a primeira live do canal do Rolando fomos nós que estivemos juntos, galera. Olha que legal. A honra foi minha, né? Honra toda nossa, Rolando, reverenciar a sua carreira, reverenciar tudo que você fez pelo basquete e contar tanta história bacana. Numa live só, é muito difícil falar de tanta coisa que você já passou e eu espero muito poder contribuir de alguma forma e também ser um grande espectador do seu canal, porque eu sei que grandes histórias vão rolar aí, muita coisa você está aprontando para o Vitão aí de boas surpresas para a galera que acompanha o canal. É, vamos lá, vamos lá. Estamos trabalhando para isso. Wagner, se quer deixar, então, as tuas redes sociais para o pessoal se inscrever, curtir, te seguir, Wagner? Sim, no Instagram é Warriors Brasil Oficial, no YouTube também é Warriors Brasil Oficial, no Twitter é Real Warriors Bra, Bra, B-R-A, né? E são essas as nossas redes sociais. Na Twitch a gente ainda não tem um canal, mas acho que no futuro a gente vai criar. E, cara, é uma honra estar presente na primeira live do primeiro jogador brasileiro a jogar na NBA. É algo surreal, assim. Olha só. Muito obrigado pelo convite, Vitão, muito obrigado pela oportunidade que vem rolando. E o Rodrigo também pela live. Foi uma honra, né, Wagner? Teu time está nas cabeças, cara. Você tem que estar aqui com certeza, né, Rafael? Você está fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Merecia com certeza, cara. Não podia ser alguém melhor representando o Warriors hoje aqui. E, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Dispensa, né, cara? Nesport, pelo amor de Deus, né, cara? E NickFansBrasil, se quiser fazer a propaganda também aqui, pode fazer live basquete com o NickFansBrasil. Pô, meu Instagram é esse que está aqui embaixo, né, Rodrigo Andelaripinha86. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mudar você aqui, peraí. Estarei lá no Instagram. E, poxa, é uma honra muito grande para mim fazer parte dessa live histórica, para o canal do Rolando, mas também compartilhar uma live e falar de basquete ao lado de uma pessoa que é o símbolo do nosso esporte, uma das pessoas mais carismáticas que o basquete bom brasileiro já produziu. Muito obrigado, Rolando, pelo espaço. Obrigado. falando do Vitor, não estou falando do Vitor, Não, estou falando do Vitor, o Vitão já é carisma lá no NickFans, o Vitão já, o Vitão com as lives internacionais já está bombando lá, vai ser o nosso, vai ser o nosso, nosso ponto ali de notícias do Nick, isso tem pão aí. Mas muito obrigado pelo convite vindo do Vitor, também vindo da sua parte, tá? E uma honra ter participado dessa live com você e eu só desejo todo sucesso nessa fase, que seja aí, tipo, de muita coisa positiva, de muita coisa bacana aí com o canal e conte comigo sempre que for necessário. Muito obrigado. Opa. Obrigado. Um abração. Não vou deixar também de aproveitar esse espaço, né? Não vou deixar de aproveitar para pegar a audiência do Rolando aí, audiência do Warriors, da N Sports, Live Basketball e etc. Aqui, ó. Você, você mesmo que está assistindo essa live, conheceu a figura aqui, Vitor Hatchba, canal NickFans Brasil. Eu sei, o Nick está com aquela fama muito ruim aqui no Brasil, né, galera? Mas vamos prestigiar aqui, ó, trabalho daqui desse brasileiro que não desiste nunca por esse time de Nova York que está fazendo, suando para poder fazer um trabalho diferente aqui no Brasil. Se viu, lives internacionais, muita coisa legal está rolando. Olha só no canal NickFans Brasil. Então, no YouTube, galera, se inscreva, apoia os projetos independentes de basquete, não só o meu, do Warriors Brasil, do Wagner, entre vários outros, os Papo Clubista, entre vários que existem por aí que são muito bons. O meu é NickFans Brasil no YouTube e nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todos NickFans BR, galera. Todos NickFans BR. Enfim, e eu também quero deixar registrado aqui que é uma grande honra, né, estar participando dessa live, com certeza. não tenho palavras, assim, para poder dizer corretamente o quanto eu gostaria de dizer. O que eu posso dizer resumidamente é, é uma grande honra e espero fazer parte dessa história aí e conseguir ajudar aí com todo o esforço, trabalho aqui da Vemais Ideias aqui, que a agência aí que eu estou realizando esse trabalho para o Rolando, que a gente faça um trabalho sensacional, porque tem muita história, muita coisa legal aí que a gente vai trazer sobre o Rolando, que vocês vão adorar, galera. Vocês vão adorar, vai ser muito legal. Como eu diria o conceito do nosso trabalho, Rolando, Rolando é muito mais do que o primeiro brasileiro a jogar na NBA e campeão pan-americano de 1987. Garanto isso para vocês. Beleza, galera? Enfim, foi muito legal, pessoal, foi muito legal. Rolando, obrigado aí. Obrigado a vocês. pelo apoio. Enfim, né? E vamos ver nos próximos capítulos aqui de todos nós. E você aí da audiência, muito obrigado, muito obrigado para quem ficou aqui até o final, obrigado de coração e ajuda a todos nós. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço e bom jogo, galera. Até mais. Até mais. Até mais.